Olha, começam a valer as novas regras para o uso de máscaras no transporte aéreo. Vitor Gomes explica pra gente que mudanças são essas pra você que precisa viajar. Olá, pois é, as medidas com mais rigor estão valendo a partir de hoje nos aeroportos, especialmente a gente falando aqui do aeroporto de Brasília. Então atenção aí pra o que você deve se preocupar, né? Podem ser utilizadas versões de máscaras recomendável de três camadas ou de uso profissional, como as cirúrgicas e as N95 PFF2, em qualquer caso, sem válvula. Lenços, bandanas, máscaras de acrílico ou de plástico não são permitidas. Protetor facial, que é o face shield, só pode ser usado com máscara por baixo. A máscara deve estar ajustada ao rosto, cobrindo o nariz e boca sem aberturas. Inclusive, nesse momento que a gente tá aqui, um anúncio sobre as máscaras em várias línguas, pro pessoal ficar bem atento. Olha, estão liberadas de usar máscaras apenas crianças menores de três anos e pessoas com deficiências, deficiências que impeçam o uso adequado da proteção. Então, todo rigor pra esse momento e atenção, claro, pensando na segurança de todo mundo. Eu volto pro estúdio. Valeu, Vitor, pelas informações. Olha, bora...